Muito bem, chamadas por alguns analistas de eleições encenadas, o polêmico pleito na Rússia está em andamento e previsto para encerrar amanhã. Para explicar sobre o desenrolar desse processo eleitoral, a gente conversa agora com o doutor em Direito Internacional e professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Seja bem-vindo, professor. Muito bom dia. Bom dia, Martelo. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por me receber. Professor, evidentemente que esse processo aí é todo maculado pela aquela morte do principal opositor, Vladimir Putin. Ele, de fato, agora, tudo indica, vai vencer as eleições, vai ampliando um mandato atrás do outro. Professor, como é que o senhor avalia toda essa situação num país que está em guerra há mais de dois anos? Pois é, essa eleição pode ser considerada, sim, um esquema construído ao longo de décadas pouco democrático, se é que pode ser chamado democrático. Vladimir Putin tenta o quinto mandato. Obteve, da Duma, o parlamento russo, uma autorização para zerar, digamos assim, os seus mandatos, já que há um limite de apenas uma reeleição. Portanto, agora, podendo ser eleito até 2030, até 2036. Mas, desde o primeiro mandato, ele tenta pôr ordem na casa, mas colocando ele como figura central. E, como professor de direito eleitoral aqui dentro do Brasil, não tem nada comparado com a nossa. Não há equiparação de direito de tela, de propaganda eleitoral, tudo se concentra sobre ele. O país que está em situação de emergência por causa do que eles chamam de operação especial na Ucrânia tem um controle muito forte do que pode ou não pode ser dito, das manifestações de rua, que acabam eliminando a concorrência. Mas, como você chamou a atenção, Marcelo, de fato, a gente não tem mais o Navalny como possibilidade de concorrer, mas lembro que ele não era tão radical assim em relação ao ambiente internacional, afinal, ele defendia a anexação da Crimea e, eventual, até participação de anexação de outras áreas. Os outros três candidatos que estão habilitados para concorrer não fazem crítica direta ao Putin nem muito à sua política externa. Dois deles são membros do parlamento, um deles é vice-presidente, o outro é membro da Comissão de Assuntos de Negócios Exteriores e que, portanto, só defendem um aumento da participação dos seus partidos. Então, a minha expectativa e de boa parte dos analistas é que a gente deve ver Putin eleito, provavelmente, até com mais de 80% dos votos válidos dentro dessa eleição, apesar de a gente já ter cenas de pessoas tentando impedir que essa eleição transcorra com o mínimo de aparência de democracia, porque, de fato, há críticas à sua lisura. Então, a gente viu gente atiando fogo a urnas ou, então, jogando tintas para aquelas cédulas ali já depositadas ficarem marcadas como um descontentamento com a situação do país. Em descontentamento, professor, o governo ucraniano fez esse pedido para que a comunidade internacional rejeite o resultado, caso ele seja positivo para o lado de Vladimir Putin, e que, de fato, assim como o senhor disse, pode ser, tem muita chance de que seja positivo. Como que você vê esse pedido? Qual que é o peso dele? Ele dificilmente vai ter muito efeito prático do que a gente já vem acompanhando. As críticas sobre a lisura do processo, pressão para que o país respeite a livre concorrência, as liberdades em geral, já foi a Rússia diversas vezes acusadas na corte europeia por essa situação de desrespeito às liberdades civis e liberdades políticas. O país está sobre forte sanção dos Estados Unidos e dos países europeus, que já anunciaram novas sanções. Existe um mandado de prisão expedido não só contra Vladimir Putin, mas outra autoridade russa pelo Tribunal Penal Internacional. E, no aspecto geral, não conseguiu fazer com que disseminasse essa pressão de sanções. E a Rússia segue tendo boas relações diplomáticas ou, pelo menos, relações tolerantes por mais de dois terços dos países do mundo. Então, dificilmente é o pedido do Zelensky vai ter um efeito muito maior, a não ser que a gente veja, de fato, uma forte manifestação dentro da Rússia questionando esse processo. Mas, se me permitir um último comentário, os russos talvez até gostariam de uma mudança, mas não conseguem, porque o governo não deixa, mas também porque não emergiram novas lideranças capazes de defender com um cunho nacionalista mesmo o interesse da Rússia em alternativa do Vladimir Putin. É uma situação bem triste, tanto pelos perigos que isso causa no ambiente internacional, pelo descontentamento da população interna que se vê sem muita alternativa e sem força para fazer uma revolução e derrubar este governo. Professor Vladimir Feijó, agora a pergunta do nosso comentarista em Brasília, José Maria Trindade. Muito bem, muito bom dia, professor Feijó. Professor, nessa, eu não gosto nem de chamar isso de guerra, né? Trata-se de uma invasão da Rússia e tentativa de anexação da Ucrânia. Eu queria que o senhor analisasse, essa invasão, ela tem três lados. O primeiro é a guerra tradicional, que muita gente achava que já estava fora de cogitação, de tiro, de tanque de guerra, de trincheiras, né? E o segundo é a guerra de comunicação, que o Zelensky está ganhando, porque ele conseguiu movimentar a parte importante do mundo a seu favor. E a terceira guerra, que para mim foi uma novidade, foi a guerra econômica, que são essas barreiras, que são as sanções. O senhor já tem dados para dizer se isso funciona ou não? Está colocando a Rússia em dificuldade ou não? Não vejo muito resultado, não, viu? Eu apostava que seria um estrago maior essa guerra econômica. José Maria, obrigado pela pergunta, bom dia. De fato, a gente vê, não só essas três frentes, e aí eu chamo a atenção que a guerra está evoluindo, e a grande novidade aqui é o uso de drones para inteligência, mas também para ataque e defesa. Na segunda frente, que é a frente midiática, o Zelensky realmente se saiu muito bem no primeiro ano e no segundo ano. Esse ano anda um tanto quanto cambaleante, até por questões de pressão interna, ali tentando identificar se ele tem viabilidade ou não de seguir liderando o país, já que boa parte dos parlamentares europeus e americanos tem dúvida se a ajuda enviada não está sendo desviada por ele ou ele está tendo tolerância para a parte das Forças Armadas desviarem. Já nesse terceiro fronte, que é especificamente a sua pergunta da situação econômica, os cálculos dos americanos e dos europeus talvez tenham sobrepesado demais a chamada globalização e a dependência da economia russa do grande sistema internacional, que, claro, foi afetada pelo corte de fornecimento de gás e petróleo para a Europa e, com isso, ela não teria muitas condições de obter reservas e, com isso, comprar outros tantos insumos. Porém, o mercado assim funciona, muitas das vezes até à margem da lei. Não é à toa que, vira e mexe, a gente noticia aqui o tráfico, que é o trânsito ilegal. E, apesar de existirem sanções, os europeus acabam comprando petróleo e gás da Rússia, porém, indiretamente, vindo da Índia, que está comprando com desconto, refinando e vendendo para os europeus. Os americanos e os europeus proibiram que houvesse exportação de produtos tecnológicos para a Rússia, em especial microcomputadores, microchips e peças que poderiam ser utilizadas para produzir maquinário. Mas não barraram a produção e venda para países neutros ou aliados da Rússia. Então, a Bielorrússia segue comprando, o Turcomenistão segue comprando, a China segue comprando e revendendo para a Rússia. Portanto, a gente tem aí uma situação de que, de fato, ela encontrou mecanismos alternativos para resistir às sanções econômicas e não cedeu, pelo menos não por enquanto. Não sei se, por quanto mais tempo, por quantos anos, essas sanções seriam efetivas. Mas uma coisa fica clara, elas só resultariam em efeito realmente rápido se houvesse consenso ou a esmagadora maioria dos países estivesse aderido a ela. Sem contar, né, professora Guerra, há mais de dois anos, claro que sempre tem essa posição que ele deixa claro, né, Vladimir Putin, ele tem o maior arsenal bélico nuclear do mundo. Então, esse é um divisor de águas em toda a discussão que envolve a Rússia mesmo. Nós estamos observando cada vez mais essas ditaduras que fazem eleição, tem eleição, tem até, segue lá o ano. Tem muito ditador que diz o seguinte, olha, não terminei de fazer tudo de bom para o país, né, o Evo Morales fazia isso no quarto, ele falou, olha, não terminei ainda de fazer. Então, a gente precisa terminar de fazer nosso trabalho pelo povo, pela população. Então, esse é o discurso. Então, aparentemente, tem eleição, tudo é legal e fica nessa história e ninguém briga com a Rússia por causa da bomba nuclear, né, professor? Exato. A Rússia é muito grande, tem fronteira com muitos países, ela tem muitos recursos naturais e também uma população relativamente muito bem educada, cheia de técnicos e diferente do Ocidente e da América Latina, não se desindustrializou por causa da globalização e a transferência da produção para o leste e sudeste da Ásia, o que dá a ela uma certa referência também tecnológica. Não à toa que a gente, por lei, firmou uma parceria estratégica com a Rússia, tentando cooperar e com isso obter algumas vantagens para alavancar o nosso também desenvolvimento. E como você chamou a atenção, Marcelo, o fato dela ter não só um arsenal nuclear, mas ter evoluído a capacidade de entrega em submarinos, em mísseis lançados de terra, mas também de caminhões e de trens. E também, lógico, toda a tecnologia de rastreio, né, tecnologia de informação, satélites, radares e etc., ela expõe os demais países mediante essa intimidação. E não está conseguindo fazer frente. Veja o caso do Reino Unido, que está com dois terços da sua marinha parada, não consegue sair, por duas vezes tentou lançar um míssel nuclear de um dos seus submarinos e não obteve sucesso. No caso dos Estados Unidos, eles estão em estágios iniciais de renovar a sua frota. Então, hoje, é uma situação extremamente desfavorável. O que eles tentam fazer é atingir a economia russa e, em especial, permitir que pessoas que estejam em guerra contra a Rússia eliminem a capacidade de guerra tradicional. Então, quanto mais combatentes russos forem eliminados em diferentes conflitos no mundo, seja no Congo, seja na Ucrânia, seria uma forma de reduzir a chance de uma vitória russa caso haja um confronto direto entre ela e os países da OTAN. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Professor? Eu que agradeço. Um abraço, bom dia. Bom dia. Bom dia.